Uma batalha minha, muito famosa, eu encontro um cara chamado Dudu no Mar de Monstros, lá no Espírito Santo, primeira batalha que fui, né, depois daquele vínculo de pandemia, foi a primeira batalha que fui fazer fora do estado, e aí ele manda uma rima pra mim com uma senhora construção gigantesca, muito colossal, e aí ele termina falando uma parada muito boa, falando que ele é vangloriado por tudo que ele já tinha feito pra uma construção de palavra muito boa. Aí no vídeo você vê, tipo assim, o beat já não ajuda porque tá no meio do interlúdio de virada de beat, então tá sem batida pra eu já responder. Ele manda essa resposta, ele é um cara que já tinha batalhado, tinha feito tempo que não tinha batalhado, e já volta do nada batalhando, amassando e tal, numa prática muito monstra. Na hora que ele manda essa rima, ele termina o vangloriado, ele fala fora do microfone. Só quem tava na primeira fileira conseguiu ouvir, quem tava lá pra trás não ouviu. Mas como viram que era...